Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal Hey Noob Games, falando de hoje, vocês estão pra vocês Dragon Ball Z, Kakaroto, e vamos continuar a nossa série de onde a gente parou, as forças especiais de Gnews chegaram, e vamos lá enfrentar eles então galera, vamos lá pegar as Orbs aqui o objetivo tá ali, a gente já vai chegar ó, isso aqui é treinamento né, tem um treinamento aqui embaixo e tão seguindo a gente hein muito bem, já vamos chegar no objetivo chegamos nesse episódio que vai ser épico hein galera ó, subimos de level, gostei vamos ver o que vai rolar hi ho Begeeta-chan ah, ah, tranquo ó, sei lá sei lá, sei lá qu- Wildlife que é mais algumром E aí O mais fraco é o gordo Quero jogar com Vegeta Mas eu não lembro Quem derrotou eles foi o Gohan e o Koririn Se eu não me engano Muito bem, ele vai levar as esferas do dragão para o Frieza É isso mesmo É isso mesmo Que fudeu, vai bem com tudo Boa, Koririn Desviou na hora Com porrada dá mais dano Então vamos lá Eita Eita Cadê o Drop Frame nervoso? Por que ele está com esse bagulho seguindo a gente? Toma Tudo bem, vamos lá Vamos lá, Koririn Eita Eita Boa Eita, me paralisou Calma aí, Gohan Vamos Vamos lá Eita Ah, Junto Ah, me paralisou Ele paralisa de longe, mano Fudeu Caralho, mano Hum, para acertar de longe é complicado, hein Ah, ele não tem como dar assistência Eita 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 Sempo, excelente. Cara, o bicho é forte, viu? Então, Kamehameha nele, Kuririn. Hum, pegou nenhum dos dois. Ai, que só parada na minha frente. Vamos lá, galera. Não esquece de deixar o like aí, ajuda muito, comenta o que vocês estão achando. É, não funcionou o poder do Butoh, não. Vamos lá nele. Ih, fudeu. Telecinese. Ih, caralho. Eita. Tem que choque todo, mano. Aí. Agora sim, poderoso. Cara, o jogo está tendo problemas de frame, mano. Kuririn, Kamehameha, juntos. Por que ele vai não dar? Muito bem. Ah, de novo. Ah, não deu tempo. Eita. Caralho, mano. Quase pegou. Ih, ali tem mais combo, ó. Olha o combo. Gostei. Tem que dar um dano maneiro. Pô, não arrancou tanto assim. Essa aqui arranca mais, hein. Ah. Ih, não pegou não. Pegou, pegou. Eita, ferrou. Ah, telecinese. Kamehameha, vai, Kuririn. Ih, fudeu. Ah, essa batalha aqui tá boa, hein. Eita. Sobe, sobe. Caralho, mano. Boa, Kuririn. Ó, a gente já vai derrotar ele, hein. Essa batalha aqui tá boa. Fudeu. Cadê disso? Toma. Ai, telecinese. Vai, Kuririn. Ajuda. Agora, rápido. Se for... Ah. Ah, me deu bastante dano. Fudeu. Ah, não tem assistência. Masse um, pô. Boa, Kuririn. Eita. Caralho, mané. Ele cansou. Vai, vai, vai. Enche o que... Ah, muito bem. Tamo quase lá. De novo. Ah, telecinese, mano. Pega de longe. Hum, fudeu. Ele tá muito perto. Ah, cara. Pega muito de longe essa parada dele. Olha o dano. Como é que já tá. Eu vou lá nele. Vai. Boa. Mano, mas sempre, Gohan. Ah, olha onde ele me prendeu. Hum. Caralho, ele tá do lado, né. Muito bem. Muito bem. Essa aqui foi demorada, hein. Mas foi muito boa. Tirei um A. Queria S, né. Mas, enfim. Essa foi a luta mais demorada até agora. O Rikun é o mais forte deles ali. Viu, ele era o mais fraco. E é o mais fraco. E é o mais fraco. Fonge. Ah, mano. É muito escuro esse sistema do jogo cansar, mano. Boneco cansar. Nada a ver. Ah, mano. Come-ha, me-ha. Vai. Boa. Galick Gun agora. Vai, Vegeta. Ih, fudeu. A esposa dele é muito gay. Eita. Eita. É só descer. Manda o Galick Gun de novo. Ih, fudeu. Caralho, o bicho é muito forte, hein. Caralho, pegou, mano. Caralho, pegou, mano. Ô, caralho. Como é, cara? Caralho, pegou, é muito forte, mano. Ai, você é louco. Ele é muito forte, mano. Toma. Mas, senho, porque que eu não me errei? Mais uma. Que risco, hein. Ó, já vai perder já ele. Vamos lá bater nele. Eita. Combo. Ó o combo dos três, galera. O que é isso? Eita. Eita. Olha que ruim. Kamehameha tudo junto, mano. Esse episódio aqui tá sendo um dos melhores, hein. Mais ação possível. Como é que vocês estão achando? Deixa o like aí e dá aquela força pro canal. Eita. Que gráfico, meus amigos. Que cena. E o jogo é muito mais bonito que o anime, né. Então fica mais épico. Ih, mó viadão aí. Olha a pose dele. Aquecimento. Rapaz, deixou o Rikun meio pelado ali, né. Vamos ver o que vai rolar. Olha o Friza pegou as esferas. É maravilhoso, Ginyu-san. Tanto rápido, Nannako, todos os Dora... Eu não sei. É maravilhoso, Ginyu. Música... Eita. O que vai rolar. É isso aí, né? Tem algum encampamento, ó. Não sei se você não conhece o nome da Namekseigin. Oh? Eu acho que é o nome da Namekseigin. Mas... Eu estou dizendo, né? Não, não. Eu vou falar diretamente. Ginyu-san, aqui. Eu entendi. Muito bem. Eu acho que a gente vai lutar com o Neo, né? Que o... O Frieza vai atrás do Neo. E o Hikun bateu em todo mundo, ó. É o Goku. O Goku chegou. É o Goku. Muito bem, mano. Sensacional. Estou curtindo esse episódio. Finalmente o Goku chegou. A que é o Goku chegou ao Namekseigin. Eu não vou buscar a Namekseigin. Eu não vou buscar o nome do Goku. A que é o Goku. É o Goku. É o Goku. Não vai encontrar um novo corpo. Eu vou procurar a Namekseigin. Vamos continuar isso aqui, não vou encerrar o vídeo não Vamos lá, Goku Agora sim finalmente poder jogar go Goku ganhou experiência Super ataque Genkidama está disponível Então vamos aqui em personagens, vamos dar upgrade no Goku Paleta de super poder Olha só, esmagamento bem aqui Genkidama Pedra, papel, tesoura eu não gostei Então vou trocar pela Genkidama Muito bem, golpe corporal Poder supremo ele já tem Kaioken ele também tem Só que Kaioken arranca a vida Não acho interessante usar Deixa eu ver mais o que ele pode Beleza, gostei dessa aqui Tem bastante coisa para ocupar com o Goku Opa, o que é isso aqui? Compete treinamento Isso é insuficiente Ó, beleza Beleza, isso aqui eu completei Gostei também Beleza Cara, muita coisa para ocupar em Ó, Kaioken Agora tem que fazer o campo de treinamento Mano Deixa eu ver se tem um campo de treinamento aqui E a gente faz Deixa eu ver aqui Campo de treinamento Tem esse aqui Vamos ver o que dá Se a gente for lá Eu quero ver o que acontece Se a gente for tentar treinar Calma, calma Goku Vamos ver o que vai rolar Ó, rapaz Super Kamehameha Sim Quando acabar o treinamento Eu volto Voltei, galera E vamos lá Consegui, acabei de fechar o treino Muito Mas muito difícil, galera Muito difícil mesmo Conseguir Passar do treinamento com o Goku Porque os personagens são level 30 São muito fortes Muito, muito fortes Deixa eu vir aqui, então Para a gente poder Cadê? Super Kamehameha Não acho interessante ter dois golpes Ter dois Kamehameha Não Dá para botar dois Mas eu não vou botar não Porque não fica interessante Poder Supremo Poder de Recuperação Calma aí Super Recuperação Recupera os itens na batalha Ao dano quebrar bloqueio causado 5% quantidade recuperada Com os itens de batalha Não, golpe destrutivo Agora vamos lá Aprender o golpe Hum, já é insuficiente Apesar que eu já aprendi O Super Kamehameha, né Isso aqui é ataque corpo a corpo Isso aqui eu aprendo depois Agora tem que dar um jeito De comer um prato Para eu recuperar a life, né Deixa eu ver que itens Bebe vida Deixa eu ver se dá para comer um prato Vamos ver o que dá Deixa eu ver aqui meu life Quanto de life eu estou Mas eu estou com pouco life Eu pensava que comer prato Enchia a barriga, não? Eu acho que aumenta a força Não Não Vida Ah, mano Brincadeira Tem que recuperar o life do concurso Senão vai dar ruim na hora da batalha Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Será mais fácil Eu vou fazer um prato, né Mas tudo bem Deixa eu ver se dá para o seleção Registrar na palheta Beleza Registrar outro também Beleza Eu era para ter feito os outros trainers Mas isso aí eu vou deixar quando acabar o vídeo Que é melhor Vamos lá Os trainers é só derrotar o próprio Goku Vamos pegar as ordens Rapaz, mas é muita gente perseguindo a gente aqui atrás, hein Vamos lá enfrentar os inimigos Vai ser épico isso aqui, hein Olha essa cena Ah, mano, que cena heroica Meu pai Meu pai Você é um raro Uma mão, parça Um raro Uma mão, parça Uma mão, parça K-Kakarut Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Agora chegou C resolução Você vai C bucket Vocês mudarem Vamos lá Vá Viu como é diferente no anime? Ó, é diferente do anime, porque quando o Goku deu a semente pro Gohan, o Gohan tava agonizando, quase morrendo. E ele deu uma semente dos deuses pro Vegeta também, vamos lá. O Super Kamehameha, mano, que da hora... Eita, fodeu. Ah, fui no... Vamos soltar outro Kamehameha, hein? Ah, resistente, mano. Tem a Genkidama também, olha a Genkidama. Toma. A Genkidama é braba. Ih, caralho. Ah, ele soltou a rajada e continua o mesmo, né? O que? O que? O que? O que? Eita! Desviar dele. Ai, fiquei encurralado. Vamos aí, vamos lá. Eu posso virar o Kaioken também. Caralho, mano, não tem... Vamos lá. Vamos lá. Toma. Ah. Pô, esse aqui dele é muito chato, mano. Beleza. Enchi aqui. Vou lançar a Genkidama. Vou lançar a Genkidama. Toma. A Genkidama dá muito dano, mano. Muito dano. Vou lançar mais um, mano. Toma. E a Genkidama segue ele, mano. Super Kamehameha. Eita. Ih, vai lançar alguma coisa, hein. Eita, que que... Eita, carai. Kamehameha. Eita, carai. Toma Genkidama então, bonitão. Toma. Olha o crítico, mano. Eita. Hum... Cara, tem que aprender a agachar e subir nesse jogo. Carai, maluco. Toma então. Fudeu. Calma aí que eu posso lançar o Kamehameha. Hum, bosta. Genkidama. Agora você tem que morrer. Mesmo assim ele resiste, mano. Aí, não pegou. Mas a Genkidama vai pegar agora. Aaaaah. Muito bem. SS, hein. Quero SS. Ah, tirei um A, mano. Ó. Olha essa cena, olha esse gráfico. Olha essa... Esses traços. Tomou um só. Mano, olha o quanto ele voou no anime e não foi assim não, mano. No anime ele só deu a cotovelada, mas não quebrou a rocha atrás, não. Tamparam o popote dele, ó. Tamparam o popote dele, ó. Tamparam o popote dele, ó. Ó o popote dele. Haha, igual no anime. Muito top, galera. Que episódio, meus amigos. Tem um oito do Spiro. O que é que o seu A. É um, o seu do S. É um... 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 Um, um, um um. Um do... O que é um Super Saiyajin? Muitas versões no que é de vocês? Você quer que ou seja o seu... Ou ele? Ah, é uma provocação. Então... Grande homens. É um dos. Beleza. como é que tá meu life, hein? Ih, fulgou. Calma aí, calma aí, calma aí. Bebe vida. Senão vai dar ruim, mano. Agora são dois. Pô, e um fica ajudando ainda, mano. Toma, toma a Gank Dummy, então. Eita, vai seguir ele. Beleza. A outra, ele vai soltar magia. Eita. Caralho, essa luta aqui vai ser difícil, hein, galera? Não correu, é? Mano, os dois vão me atrapalhar muito aqui. Caralho, mano. Toma. Muito bem, deu bastante crítico. Até que o Goku dá um dam-dum. Toma. Eita, corre. Caralho, mano. Ó, que alto. Eu posso usar o Kaioken, só que o Kaioken arranca a vida, mano. Deixa eu ver se dá pra transformar. Como é que transforma mesmo? Como é que transforma mesmo? Esqueci como transforma no Kaioken. Apertei o botão certo. Caralho, mano, muito da hora. Calma que ele vai lançar a magia ali. Ai. Ah, pegou, mano. Tava de costa. Morreu, morreu, morreu. Beleza, agora só tem um. Agora é mole. Eu não posso usar o Kaioken, só que eu vou ficar com pouca vida. Gank Dama pra você. Pumba. Mais uma. Tem que se lançar um Kamehameha. Beleza. E agora a Gank Dama. Vai. Os bichos são muito fortes. Nesse jogo aqui os bonecos são muito fortes. Não tem que ser, mas... Você é muito forte, não é? Ah, Jada. Muito bem. Gank Dama. Ih, não pegou nele não, aí. Eu tô muito longe dele. Ele desvia fácil. Eu tenho que me aproximar. Muito bem, Kamehameha pegou, hein. Tem que pegar agora a Gank Dama. Vai. Pegou em cheio, hein. Mas... Ah, ele desviou, cagão. Muito bem, vamos lá. Ah, perdi minha paciência com você. Vai, fodeu. Toma. Kamehameha. Muito bem. Ih, fodeu. Homem cheio, filhão. Agora a Gank Dama pra finalizar com o estilo. Gank Dama. Ah, vai. Ah, vai. Morre, morre. Morreu. É aí, mano. O vídeo ficou longo, mas muito épico. Tirei um S. Respeita. Subi de nível. Maravilha. Derrotados. K rises. Tirei um S. Kakaroto. Eu acredito, por favor, de um golpe de ataque. é um golpe com o rosto que ele dispara. Eu não acredito, mas eu não sei. Não sei. Eu não sei, mas não sei. Não se perca a relação. Eu souAMO. Eu souisationtado. Quem é o Myrass. O que é isso? Lucca! Que isso, ele! Então os dois deles vão atraitar. Eu acho que oHGHGP se envolveu o alarme, um pouco mais ruim. Ejile. Tô, HGHGP. Dois dois dois, o meu dobro! Deixe a sua esclareza. Dois 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 dois? Mas eu conto do CriLin e o Ghosn, que eu não sei. É um Eggman! Ah, sim, sim! Foi bem! Assim, eu não tentei! Vegeta, eu vou vir aqui com você Bom galera, eu vou ficando por aqui então Eu vou aproveitar e eu vou treinar quando eu não estiver gravando, beleza? Comenta o que vocês acharam, eu vou ficando por aqui Deixa o super like, esse episódio aqui foi o mais épico até agora Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!